oi gente tudo bem com vocês meu nome é ricardo e sejam bem vindos ao primeiro vídeo do meu canal de react para começar o canal eu decidi reagir ao vídeo do flash beats que é o rap dos power rangers e que eu vi que tinha participação da dia gosto muito da voz dela e vi que tem outros ali também então resolvi usar esse para iniciar o canal então vou botar o meu fone antes de começar a reagir e aí e aí e pronto botei o fone agora em três dois um e já nossa esperava fosse assim o rock desse jeito eu já ouvi esse filme faz muito tempo então eu não lembro muito da voz personagens mas imagina que deve combinar sempre fazem para combinar eu não tenho certeza mas isso era a abertura da série não sei depois eu vou dar uma pesquisa lá pra olhar eu não quero mais recuar inteligência é chave pra danhar será que o pedras brilho é a ponte do meu poder o mal que irá ver se eu tô aqui não pode vir certeza que não vão passar de mim minha decisão é nossa é pior que o gabi bem combinou com esse personagem de azul não lembro o nome dele eu achei que era o black splash que tava fazendo o ranger vermelho achei que ele ia combinar mais mas melhor eu adoro esse filme onde todo mundo canta um pedaço é muito bom Nossa, eu imaginava uma música, de certa forma, até um pouco mais calma, que conforme fosse passando, fosse crescer, mas não, nossa, mas a gente sempre ficou muito bom assistir o de rock nessa música. O R.A.R.I.E.R.S. Nossa, a Dia combinou até com a aparência da personagem. Podia, sem combinar, uma adubadora perfeita. A voz dela combina muito com o visual do personagem. Nessa parte do Flash falando, a hora de morfar ficou muito boa, combutou perfeitamente com o momento da música. Nossa, a música... A música ficou incrível. Nossa, eu realmente não esperava que o Flash fosse um tipo de rock, eu esperava a música se começasse mais calma e conforme fosse passando a música, ela fosse crescendo mais. Uma música, sim, mais animada no lugar de um rock, mas combinou perfeitamente, principalmente o refrão, deixando o Google Power Rangers. Não lembro, não tenho certeza, mas eu suspeito que esteja a abertura da série, porque normalmente eles fazem isso, com esse tipo de coisa, mas de qualquer forma ficou incrível. Principalmente a Dia foi a que mais combinou, a Dia e o WB. A voz deles, com a aparência dos personagens, ficou perfeita. Incrível. Ah, até vou reassistir esse filme de novo, porque eu lembro que eu assisti uma vez e achei muito legal. Então eu vou olhar ele de novo. Me deu vontade de olhar vendo rap, né? Então, foi isso. Foi o primeiro vídeo do canal. Acho que não tenha ficado muito bom, mas espero que eu esteja rápido, né? Vê se não ter ficado, vou tentar fazer outros e esforçar mais. Então foi isso. Agradeço a quem assistiu e até a próxima vez. Tchau!